E para quem precisava transferir o seu título, o prazo foi encerrado até o dia 4 de maio. Mas se você não conseguiu cumprir esse prazo e quer participar do próximo pleito, existe uma opção também que chama o voto em trânsito. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o chefe de cartório, com o Mário Banvarte, ele vai explicar como que você deve proceder para votar e participar das próximas eleições. Mário, explique para a gente então o que seria esse voto em trânsito, para quem não conseguiu transferir o seu título a tempo. Boa tarde. Para aqueles que não conseguiram fazer a transferência e eles estão morando em outra localidade, até o dia 4 de maio, tem a opção do voto em trânsito para o eleitor. Só que ele tem alguns requisitos que são exigidos. Por exemplo, ele só funciona, o eleitor só pode requerer esse voto em trânsito nas capitais do estado e nas cidades com mais de 100 mil eleitores. Então, se o eleitor souber que na data da eleição, que vai ser dia 2 de outubro, ou no eventual segundo turno, dia 30 de outubro, ele souber que ele vai estar fora do seu domicílio eleitoral de origem, ele pode requerer, nos cartórios eleitorais do Brasil, o seu voto em trânsito. Mas desde que faça num período também que é limitado, do dia 18 de julho a 18 de agosto. Mas lembro, ele só pode ir votar nas capitais e nas cidades com mais de 100 mil eleitores. Aí eu lembro, se o eleitor é aqui do estado do Paraná e ele sabe que ele vai estar em outra unidade da federação, em outro estado, ele só vai conseguir votar para presidente. E o eleitor que for do Paraná, mas for estar fora do seu domicílio eleitoral de origem, em uma outra cidade do Paraná, aí ele consegue fazer todos os votos. Presidente, governador, senador e deputado federal e deputado estadual. Mário, no dia da votação, a pessoa que for votar nessa modalidade, ela tem que apresentar o quê? Primeiramente, ela tem que ir até o cartório eleitoral, no dia 18 de julho a 18 de agosto, requerer o seu voto em trânsito. Aí, no dia da eleição, ela vai naquela sessão eleitoral que ela fez a opção de votar em trânsito. Porque, lembro, se ela depois, no dia, não estiver na sessão que ela fez a opção para o voto em trânsito, e ela estiver no seu domicílio de origem, ela não consegue votar, porque foi transferido. Então, ela pode requerer e mesmo depois cancelar, mas deixe que o faça dentro do prazo permitido. Mário, e isso vale também para as pessoas que estão no exterior ou moram no exterior e estão aqui no Brasil? Não existe a opção do eleitor que vai estar viajando para fora. Mas temos a opção do eleitor que está no exterior, mas sabe que vai estar no Brasil, na data do primeiro ou do eventual segundo turno, ele pode requerer. Mas, lembro, ele só vota para o presidente da República daí. Isso vale para primeiro e segundo turno, né? Para quem conseguir cumprir esse prazo aí e pedir essa modalidade do voto em trânsito? Isso. Vai ser para o primeiro turno e ele também já pode requerer para o eventual segundo turno, se houver, né? Então, mas ele tem que fazer dentro do prazo permitido. Aí, a opção dele vai ser votar naquela cidade que ele vai estar no dia do primeiro ou do eventual segundo turno. Quando ele for fazer esse pedido, né, no cartório, o que ele deve apresentar a esse eleito? Ele deve apresentar um documento oficial com foto, tá? Aí o cartório vai fazer para ele, ele vai preencher o documento lá e vai ficar arquivado lá. Porque, lembro, se depois, no dia, ele não for estar onde ele pedir o voto em trânsito, ele não conseguirá fazer a votação na sua zona eleitoral, no seu domicílio eleitoral de origem, tendo que fazer a justificativa daí. E aí